O Universo Nunca Está Testando Você Guias Angélicos Através de Tarim Crime Hoje gostaríamos de focar sua atenção nos desejos que cada um de vocês tem. Não existe uma alma única no seu mundo que não tenha desejos que eles desejam manifestar por si mesmos. Frequentemente, observamos com consternação você bloquear esses desejos, criando resistência com seus pensamentos de dúvida, preocupação e medo. Há um equívoco muito comum entre muitos em seu mundo. É a crença de que você deve provar sua dignidade. Deve provar que você pode superar obstáculos para merecer tudo o que deseja criar. Estamos aqui para lhe dizer que você não veio aqui para lutar. Não veio aqui para ver o quão difícil poderia tornar sua vida. O Universo Nunca o testa e é sobre isso que gostaríamos de aprofundar. Há algo mais que queremos transmitir a todos e é de suma importância. Não há nada que vocês possam fazer para merecer algo menos do que a perfeição de tudo o que são. Não importa onde você esteja, não importando quais experiências você manifestou, não importando quais escolhas você fez até este momento. Nunca é tarde para fazer uma nova escolha. Você sempre tem a capacidade de mudar seu foco para algo que lhe agrade, algo que lhe ofereça a sensação de paz, de alegria e bem-aventurança. Muitos de vocês acreditam que o Universo de alguma forma mantém tudo o que você deseja longe de você até provar sua dignidade, até provar que é resiliente o suficiente, até provar que realmente merece todo o bem que tem ansiado. Como se houvesse algo fora de si responsável por realizar seus sonhos e desejos. E para isso dizemos, não há nada mais longe da verdade. O único capaz de impedir que algo se manifeste é você. Os pensamentos que você está pensando, a direção do seu foco, as emoções que você escolhe sentir, estão diretamente relacionados às experiências que você manifesta. Nós lhe diremos isso. O Universo está sempre lhe dando tudo o que você está pedindo e não há exceções. Então, por que você não tem tudo o que deseja em sua realidade física? A isso respondemos. Porque você não está permitindo que seus desejos se manifestem. Certamente, muitos de vocês não sabem que estão bloqueando tudo o que pedem para receber. O Universo está respondendo a todos os desejos, a todas as necessidades, a todos os desejos de algo melhor. Mas você não pode ver os sinais porque está muito focado na falta do que deseja. Seria semelhante dizer, estou assistindo o canal 5 na minha televisão, mas o que realmente desejo é assistir o canal 10. Se você não mudar de canal, não poderá ver o que está no canal 10. Está lá. Está tão real quanto o canal 5. Mas você não pode vê-lo porque não está sintonizado no canal de sua preferência. Você continua focando no fato de que não pode ver o canal 10. E assim é com as coisas que você deseja. Quando você permite que seus pensamentos comecem a se concentrar no que você deseja, em vez de se concentrar repetida e incessantemente no que você não quer, você começará a ver o desenrolar de tudo o que deseja com tanta perfeição que ficaria em choque com a facilidade com que tudo começou a fluir em sua vida. Você entende nossa analogia? Você deve estar sintonizado na vibração da criação, a fim de ver os sinais e impulsos que o universo está sempre lhe dando. O universo nunca esconde seus desejos de você. Observamos como muitos de vocês se mantêm focados em tanto desespero, tanta frustração, porque sentem que não têm controle sobre suas vidas, que não têm o poder de criar seus sonhos, quando, na verdade, uma simples mudança de seu foco é tudo o que é necessário para permitir que seus sonhos se desenvolvam da maneira mais maravilhosa possível. Muitos de vocês acreditam que devem perseverar, que devem forçar seus sonhos a se manifestarem, que sonhos não são conquistados. Se pudéssemos convencê-los a conectar mais sua atenção no que você deseja, em vez de se concentrar na falta dela, você veria como as coisas sem esforço começariam a se encaixar. Costumamos dizer que você não pode se concentrar no medo e na fé ao mesmo tempo. Você não pode se concentrar na falta de recursos enquanto atrai abundância. Quando você começar a escolher deliberadamente seus pensamentos, porque sabe que é o criador da sua realidade, começará a se maravilhar com a facilidade com que a vida começa a se sentir. Você não pode se concentrar no quão difícil é tudo e esperar que fique mais fácil, porque é assim que você prefere. O universo está sempre entregando a você mais do que você focaliza. Alcance os pensamentos que são bons. É realmente muito simples. Você nunca precisa sentir algo que não quer. Você diz, oh, mas e todas essas experiências perturbadoras ao meu redor? Para isso lembramos a você. Seu foco, seus pensamentos sempre estão sob seu controle e ninguém mais pode escolhê-los por você. Sempre há algo em que você pode se concentrar que lhe agrada. Sempre. Você não veio aqui para lutar, não veio aqui para provar sua dignidade, nem veio aqui para ver quantas dificuldades poderia ter. Você simplesmente veio aqui para experimentar a alegria de criar tudo o que deseja em uma realidade física. Mas você esqueceu momentaneamente sua divindade. Esqueceu como criar, esqueceu o que veio para a satisfação de manifestar seus desejos. A vida não é para ser tão difícil. Você veio aqui para se divertir. Não se preocupe tanto em cometer erros. Realmente eles não existem. Você sempre terá novos desejos e sempre será incrivelmente agradável cada vez que você permitir que o universo os entregue. Então respire fundo e relaxe, sabendo que você é infinitamente apoiado em tudo o que deseja. Você está sempre no controle. Pode criar o que quiser. Nunca há um sonho grande demais. Você segura a chave de todos os seus sonhos. Comece a se concentrar no que você deseja em vez de se concentrar no que você não tem. Sinta como seria ter esses sonhos agora. Como é ter seus desejos agora? Brinque com esse conceito e você começará a ver oportunidades fluindo em sua vida. Esperamos ter servido a você de alguma forma. Em amor e luz, somos seus guias angélicos. Blog de coração a coração Tradução Semente das Estrelas Locução Maria Estela Lecoque Miller